E cá estou eu novamente aqui com vocês com a nossa live número 8 Hoje nós vamos ver os verbos na forma T Mas antes disso, quem estiver entrando, vão colocando ali nos comentários Se vocês estão conseguindo me ouvir, tá bem? Só para eu ajustar o pessoal do Facebook e Instagram Na verdade é um para mim, um para o pessoal do Japão, né? Vamos verificar? Se vocês puderem colocar ali nos comentários Para eu ver se estão ouvindo Deixa eu ver meu som Estão todos bem? Eu estive mais cedo aqui Já fizemos uma live mais cedo E agora voltei novamente para conseguir também falar com o pessoal Que não conseguiu entrar na live que nós fizemos hoje É noite para o pessoal do Brasil e de Portugal, né? Mas o pessoal do Japão é É um bom dia Estão conseguindo estudar? Estão passando bem? Início do ano Está muito frio Quem estiver entrando pela primeira vez Vão me dizendo de onde vocês são Eu vi que tinha gente de muitos lugares diferentes É muito interessante saber de onde vocês são Deixa eu verificar aqui Tiago-san Otsu Na face está perfeita, né? Sueli Minha mãe entrou também Meus pais Torcida de pai e mãe é sempre bom, né? Ok Acho que daqui já está certo Pessoal do Japão Pessoal, né? Deve estar indo agora para o trabalho Ou acordando agora também, né? Tem gente que às vezes Se bem que sete horas já é o horário de trabalho, né? Nós vamos fazer o conteúdo oito das nossas lives Nós temos trinta lives, né? São conteúdo da língua japonesa, né? O conteúdo básico da língua japonesa Que eu estou passando para vocês, né? Com esse conteúdo Vocês já conseguem, né? Formar frases Ter uma base do que vocês precisam estudar mais É só um empurrãozinho assim que eu dou, né? Para quem já está estudando E para quem começou a estudar agora, né? Mesmo que seja a primeira vez Que você esteja aqui comigo Não tem problema, né? Porque eu explico tudo, né? De forma detalhada E se vocês tiverem dúvidas Vocês podem me perguntar também, tá bem? No decorrer da live Deixa eu colocar aqui já Para o pessoal do Facebook As lives anteriores Elas ficam todas gravadas, tá bem? Então, quem perdeu a live Um, né? De um até a sete Depois vocês verifiquem ali Nos meus vídeos O Janderson já está ali também O Janderson já está ali também Vamos lá Maria também Maria-san Konbama Ok? Preparados, então, para a live de hoje? Vamos aprender como conjugar os verbos Para a forma T O que são os verbos na forma T? Alguém sabe dizer? Já ouviram? Eu acho que vocês já devem ter ouvido O Mateください Choto mateください Né? O que esse Choto mate Significa? Mate Sabem? Se alguém quiser Arriscar O Choto Na verdade é um pouco Né? Mate Ele é do verbo Matu Que é Esperar Né? Então Choto mate Kudasai É Espere um pouco Kudasai Fica com o sentido de Por favor Espere um pouco Por favor Ok? Choto mate Kudasai Ok? Então A forma T Vou até colocar aqui Para vocês verem Né? Ela é de certa forma Imperativa Se bem que tem outra forma Mais imperativa Que essa Ok? Ela é uma forma imperativa Meio que solicitação Pedindo para a pessoa Fazer algo Né? Nós temos ali O Gambate Né? Gambate Vem do verbo Gambar Que é Esforçar-se Acho que vocês já devem ter ouvido Bastante vezes Não? Né? Gambar Na forma T Fica Gambate É esforce-se Quando vocês querem Que a pessoa Né? Vá bem Na prova Né? Vá bem no trabalho Vá bem na entrevista Vocês podem dizer a ela Gambate Né? De forma informal Ou mais formal O mais formal Gambate Kudasai Né? Gambate Kudasai O Thiago diz que o verbo No gerundio É a forma T O gerundio É só quando nós juntamos Com o iru O verbo na forma T Sozinho Ele fica na imperativa Na forma de solicitação Faça algo No gerundio Nós vamos para a próxima semana Fazer o gerundio Mas juntamos o verbo Na forma T Mais o verbo iru Que é o verbo estar Aí sim fica como Estar fazendo Alguma coisa Ok? Mas o verbo na forma T Ele sozinho Ele fica como Faça algo Nesse caso Gambar Esforçar-se Esforça-se Né? Gambate Mite Mite é do verbo miru Que é o verbo ver Mite é veja Né? Mite Mite kudasai Kudasai Fica como Nesse caso aqui Kudasai Sozinho Né? Cada um sozinho Ele fica com um significado diferente Kudasai É deme Sozinho Quando está na forma T Mais o kudasai Ele fica com o significado de por favor Fica mais educado Janderson Muito bem Né? Gambate kudasai Mite kudasai Né? Quando estivermos com os amigos Assim Não utilizamos muito o kudasai Falar só Mite Mite Né? Veja Olha Olha Ok? Podem usar assim Né? Forma de solicitação Quando pedimos algo pra alguém Né? Se for uma pessoa desconhecida Principalmente vamos usar esse kudasai Oshiyete kudasai Né? Oshiyeru É ensinar Ou pode ser no sentido de dizer Por exemplo Diga-me o número de telefone Por favor Seu número de telefone Número de telefone É denwa bango Número Partícula Oshiyete kudasai Diga-me o seu número de telefone Por favor Ou ensine-me o seu número de telefone Por favor Né? Muiti do Ite kudasai Muiti do É mais uma vez Ite Vem do verbo Iyu Que é dizer E mais o kudasai Por favor Então diga mais uma vez Por favor Muiti do Ite kudasai Né? Então viram? Que é importantíssimo Sabermos a forma T Né? Sempre vamos pedir alguma coisa Pra pessoa fazer Né? Isso Né? O de orelha ali tá Né? Muiti do Ite kudasai Diga mais uma vez Por favor Tá pedindo pra eu dizer novamente? A forma T Então pra já Pensem que é A forma de pedir Pra pessoa Pra pessoa fazer alguma coisa Ok? Vamos aprender então A conjugar os verbos Pra forma T Certo? Nós já vimos Quem tem me acompanhado Né? Que já viram As outras lives As lives anteriores Já aprendemos Já a conjugar o verbo Pra forma Masso Já aprendemos A conjugar o verbo Pra forma Tai Né? E vocês viram Que existem Três tipos de grupos Né? Primeira conjugação Segunda conjugação E terceira conjugação Certo? Nós vamos ver Primeiro Os verbos Da primeira conjugação Ok? Konbama Hiago-san Os verbos Da primeira conjugação Né? É um pouquinho A forma T É um pouquinho Mais complicada Que a forma Masso Porque os verbos Da forma Masso Vocês viram Que a primeira conjugação Troca o U pelo I E colocamos o Masso Né? Segunda conjugação Termina com Eru e Iru Tiramos Uru Né? Terceira conjugação Só tinha o Suru e o Kuru Ok? Mas Os verbos Na forma T Né? Pois é Assim a forma T Nunca saberá Dialogar com o Nativo É verdade Né? Porque sempre pedimos Alguma coisa Né? Na verdade Não só o verbo Na forma T Tem verbo Na forma T Tem verbo Na forma Ná E isso tudo Eu vou passar Para vocês Nessas 30 lives Né? E essa parte É importantíssima Primeira conjugação É uma chatice Mas os verbos Da primeira conjugação Tem as terminações Em U Tsuru Su Kugu Mubunu E cada um deles Né? Cada conjugação Cada terminação Aliás Vai ter uma conjugação Diferente Igual vocês estão vendo ali Olha Se o verbo Terminar com U Tsu Ou RU Vocês vão trocar Essas letrinhas Né? Que são as finais As últimas letras Pelo Tsu Pique no T A pronúncia Do Tsu Pique no T É T É como se estivesse Tavando um pouquinho E dizendo T Ok? Por exemplo O verbo KAU Deixa eu colocar aqui KAU KAU é Comprar Né? Se eu quiser dizer COMPRE Pra pessoa Comprar Alguma coisa Eu vou dizer KATE KUDASAI Ou só KATE Se for amigo Ok? Se não for For uma pessoa desconhecida KATE KUDASAI Tira o U Troca o U Pelo Tsu Pequeno T KATE 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 MATSU Que é o verbo Esperar Tiramos o Tsu Trocamos ele pelo Tsu Pequeno Né? MATSU Fica MATTE Bom nós vimos Né? Chotto MATTE KUDASAI Espere um pouco Por favor MATSU MATTE SUA RU Que é o verbo Sentar Né? SUA RU RU Trocamos pelo Tsu Pequeno T Também Ó SUA TTE Certo? SUA TTE Perceberam? Entenderam? Mais um Quando terminar com o KU Trocamos ele pelo ITE Por exemplo O verbo KAKU Vejam ali na tabela KAKU Fica KAITE KAITE Escrever KAITE KUDASAI É escreva por favor Né? Se vocês forem em alguma prefeitura Né? Em algum lugar que vocês tenham que escrever Preencher alguma coisa Eles provavelmente vão dizer Alguma coisa WÔ Igual NAMAE NOME NAMAE WÔ Partícula WÔ Para indicar o que? KAITE KUDASAI NAMAE WÔ KAITE KUDASAI Escreva o nome por favor Se é escrever o nome aqui Aqui é KOKO KOKO NI Partícula NI Para indicar o local Né? Já temos visto algumas partículas, né? No decorrer dessas lives, né? KOKO NI NAMAE WÔ KAITE KUDASAI Escreva o que? O nome aqui, né? LOCAL NI OBJETO O E o verbo na forma T Que o da série está pedindo Para a pessoa fazer alguma coisa Certo? Mais um Quando o verbo termina com Na verdade não É o IKU IKU É o verbo IR Né? O IKU O IR É uma exceção Que embora termine com KU Não trocamos para IT IKU Fica IT Troca pelo TSU Pequeno T É do verbo IR Única exceção da primeira conjugação OK? IKU ITE Então vá por favor É ITE KUDASAI OK? ITE KUDASAI Não é ITE KUDASAI Fica errado É por isso que eu coloquei ali em destaque Se o verbo terminar com KU Trocamos ele pelo ID Anotem esse daqui Que vocês vão precisar OK? Daqui a pouquinho nós vamos fazer exercícios Vocês vão precisar dessa tabelinha OK? KU Trocamos pelo ID Por exemplo ISOG ISOG É o verbo Apressar-se Se vocês querem dizer Vamos, vamos Rápido Apresse-se ISOG É ISOI IDE KUDASAI Troca G pelo ID ISOI IDE ISOID IDE KUDASAI Vamos logo Rápido Apresse-se Por favor É usado Viram como é importante Vemos a forma T Se o verbo terminar com SU Ai, quantas terminações Bastante Se o verbo terminar com SU Trocamos pelo SHITE Igual temos o verbo KASU Que é emprestar Ui, aqui KASU Vocês pedem emprestar Do objeto também Para as pessoas Ah, empresta-me aí O lápis Me empresta a caneta Me empresta O dicionário Me empresta-me Alguma coisa E se alguma coisa Usamos a partícula O Por exemplo Me empresta aí a caneta Caneta em japonês É PEN Então PEN O KASHITE KUDASAI PEN O KASHITE KUDASAI KASSU Troca pelo SHITE KASHITE O jorei KAU É COMPRAR KAU COMPRAR KASSU É EMPRESTA ENPRESTE-ME KASHITE KUDASAI Anotem esse aí Que vai ser provavelmente Útil pra vocês KASHITE KUDASAI EMPRESTE-ME Por favor Se vocês ainda Precisam preencher Alguma coisa Precisam da caneta Da pessoa que está ao lado KASHITE KUDASAI EMPRESTE-ME KASHITE KUDASAI Vamos lá Se o verbo terminar Com MU B Ou NU Né Terminação Com MU B NU Trocamos pelo UNDE Ok UNDE Então Temos lá NOMU Que é o verbo Beber NOMU Na forma TE Fica NONDE Tira o MU Troca pelo UNDE NONDE NONDE KUDASAI Esse daqui Vocês podem dizer Não é fazer Com a pessoa Com que a pessoa Faça alguma coisa Mas podem Solistar a pessoa Ou pedir Pra ela Fazer alguma coisa Por exemplo Se vocês Estão oferecendo Um chá E vocês querem Pedir pra pessoa Beber Sirva-se Por favor Nesse sentido Também podem usar O NONDE KUDASAI Dozo Dozo é Fica à vontade Dozo NONDE KUDASAI Beba por favor Fica à vontade Ok É muito utilizado NONDE KUDASAI ASSOBU Que é o verbo Brincar Fica ASSONDE ASSONDE Ok ASSOBU ASSONDE SHINU Verbos que terminam Com NU São poucos Ok São bem poucos Então eu só coloquei O SHINU Porque na verdade Eu acho que existem Dá pra contar nos dedos Os verbos Com NU Ok Com BU Ainda tem bastante Ainda tem bastante SHINU É morrer Na forma T Até mal colocar aqui SHINU É morra Por favor Mas só que A forma imperativa mesmo Acho que quem vê Mangá Quem vê anime Vai ver que está SHINU 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 Ele é imperativo mesmo Nos desenhos Assim Quando a pessoa Fala Morra Por favor Acaba usando o verbo Na forma imperativa Que não é essa Tá bem Esse daí Fica assim Morra Por favor Forma T Que dá saída Fica conhecido Por favor Mas eu coloquei aqui Só pra vocês verem Que também Se tiver terminando Com NU Coloca também UNDE Ok Essa é a regra Dos verbos Na primeira conjugação Ainda temos Umas trezentas conjugações Então Continuem aqui comigo Estou brincando Trezentas não Porque na segunda conjugação É muito mais fácil Que os verbos Na segunda conjugação Quem me acompanhou Nas lives anteriores Já viu Segunda conjugação São os verbos Que terminam com ERU IRU E de Nelson-san O HAYOU GOZAIMAS Né Temos ali Segunda conjugação São os verbos Que terminam com O som de ERU IRU Né Tiramos o RU Trocamos Para T O verbo não é o forte Mas precisa Maria Vamos lá São os verbos Que você precisa Utilizar Né E aprender Pra conseguir falar Senão Não sai dessa Vamos lá comigo E é prática Né Que as vezes vocês Né Vão ver aqui Meu vídeo E depois passa A semana inteira Sem ver nada Vocês vão ter que ver isso Depois que a semana inteira Tentando conjugar verbos Né Tem que mesmo Aprender essa tabela Muito bem Sabendo a tabela Depois vocês conjugam Qualquer verbo Né Porque tem muita gente Fala Ah eu vou memorizar Só o verbo mesmo Na forma T E só vou Né Mas não Não tenta memorizar Vocês tem de mesmo Aprender Uma vez que vocês Aprendem Depois fica muito mais fácil Vocês conseguem Conjugar Corrigir não Conjugar qualquer verbo Então a tabela aqui É importantíssima Né Essa estrutura aqui Que eu coloquei Né Dos verbos Nas terminações É a base Que vocês tem que ter Pra saber conjugar Os verbos Na forma T Ok Então Mais fácil Segunda conjugação Prometo Segunda conjugação É só trocar O URU Pelo T Fácil né O URU Pelo T Todos os verbos Da segunda Então Miru Que é o verbo Ver Fica Mite Né Miru Mite Taberu Que é o verbo Comer Fica Tabete Não coloquem TSU pequeno Com os verbos Da segunda conjugação Ok O TSU pequeno Né Do URU Trocar pelo TSU pequeno T São os verbos Da primeira Ok Mas isso com o tempo Vocês vão praticando E vão sabendo Certo Os verbos Da terceira conjugação Vocês trocam SURU Pelo SHITE Ok SURU Trocamos pelo SHITE SURU Significa fazer Né SHITE Fica faça Né KURU Que é o verbo VIR Fica KITE VENHA VENHA OK SURU Trocamos pelo SHITE KURU PELU KITE E pronto Terminamos Não terminamos a live ainda Não me abandona Então Vamos agora treinar As conjugações Anotaram Vocês vão precisar Desse daqui Quem está entrando agora Né Essa live vai ficar gravada Quem está entrando agora Nós estamos fazendo os verbos Na forma T Como conjugar os verbos Para a forma T Vamos ver como é que fica Vamos ver como é que fica O verbo KAU Comprar E KAKU Né Quem está no Instagram Já viu KAKU também KAU Comprar Como é que fica na forma T mesmo Vamos ver se vocês aprenderam Termina com U Né Não termina com ERU IRU Não é segunda conjugação Não tem SURU NEM KURU Não é terceira Né Pertence a qual conjugação mesmo Tiago Quero quiz Já temos Estamos aí no quiz Coloca aí pra mim Anderson já colocou Muito bem Bora lá Tiago Como é que fica Lembrando que O curso japonês passo a passo Vai começar Pra semana que vem Quem ainda não se inscreveu E não viu A primeira aula Lá no site Que está gratuita Está disponível Estão perdendo Um conteúdo Muito bom Eu que fiz Eu que fiz Não posso dizer assim Mas eu confio mesmo Eu gosto muito do meu trabalho Então se vocês tiverem oportunidade Vocês têm Se vocês quiserem Acessem depois da live Arakakakusensei E baixem ali E baixem ali gratuitamente A primeira aula Pra vocês fazerem como demonstrativa Vamos lá Já vou colocar pro pessoal do Instagram Kaukate Tsu pequeno te Tsu pequeno te Né E kaku Como é que fica Como é que fica Acho que é Acho que é Fátima Kau E kate Kate Com dois t's Que é Tsu pequeno te Kate Esses Tsu pequeno São esses dois t's T's mudos T T mudos Vamos ver Isso Muito bem Tiago Eu tive que atualizar Porque os comentários Do Facebook Não estavam aparecendo Agora apareceu Tiago Certinho Kaku Como é que fica O verbo Kaku Na forma T Kaku Kaku Shirley Muito bem Isso Tiago também escreveu Kait Kait Kudasai Kaku Deixa eu colocar Isso aqui Só pro pessoal Do Instagram Aqui Calma aí Aqui Kate Kudasai Kait Kudasai Kait Kate Kait 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 Vamos pra outra Temos o verbo Miru Como é que fica Miru Deixa eu só colocar aqui Pronto Miru Miru É o verbo Ver Como é que fica Na forma T Isso De orelha Eu já tinha colocado Kait Kudasai Tá certo Isso Eu acho que é Fátima Né Safa Fátima Miru Não é da primeira É a conjugação Termina com o som De iru Ele é da Segunda Sendo na segunda Conjugação Trocamos Só o ru Não colocamos Dois tés Tá bem Tiramos o ru Trocamos pelo t Mite Mite Kudasai Isso A de Nelson Colocou certinho Mite Kudasai Mite Kudasai É veja Por favor A Shirley Também colocou Ali Né E o verbo Nome Como é que fica Nome 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 É Beber Como é que Conjugamos O nome Para a forma T Vamos ver Vou esperar vocês colocarem Esse é mais complicado Né M Como é que Como é que Mudávamos mesmo M Para a forma T Quase Fátima Depois dá uma olhadinha Novamente Na 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 tabela Quando termina com M Trocamos pelo Unde Janderson Unde Então vai ficar Nonde Kudasai Nonde Kudasai É beba Por favor Trocamos o M Pelo Unde Nonde Kudasai Ok Janderson Também Notte Fica Nonde Certo Tiago Li E Shirley Certíssimo Vamos lá Taberu Deixa eu colocar Aqui pro pessoal Ficou assim Mite Kudasai Nonde Kudasai Ok E o pessoal Que está a primeira vez Que não sabem Hiragana e Katakana Também tem o curso Gratuito De Hiragana e Katakana No site No meu site Anakakusensei.com Tem colocado Bastante coisa Tem japonês por citação Que eu tenho que voltar Também a gravar Mais vídeos Mas temos já três situações Situação no hospital Situação no trabalho Como fazer uma entrevista De emprego Muitas coisas assim Então acessem Anakakusensei.com Temos ali então Taberu Isso Shirley Muito bem Taberu Termina com o som de Eru Né Eru Taberu Ele então pertence A segunda conjugação O segundo grupo Não é mesmo? Taberu Olha Eru O que que fazemos Com o segundo grupo? Muito mais fácil Né Não é igual ao primeiro Que a gente tem que pensar Né A conjugação dele É só trocar o ru Pelo te Então Tabete kudasai É coma Por favor Né Tabete kudasai Muito bem Né Temos ali O verbo Suaru Que é sentar-se Isso Vi vocês também Colocando Nelson Janderson Certinho Jorei também Como é que fica Suaru 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 é sentar-se Haraheta Tiago viu Viu meu Heels Do Instagram Eu fiz isso O Heels Ontem Eu acho Falando Como é que fala Que está com fome Suaru Sentar-se A diferença entre Taberu e suaru Taberu termina com o som de eru Segunda conjugação Eru Iru Segunda conjugação Vou sempre repetir para vocês Aru não é segunda conjugação É primeira conjugação Os verbos da primeira conjugação Quando terminam com ru Trocamos pelo Tsupike no te Quem está escrevendo em romaji São dois tês Então Suathe Kudasai Suathe Kudasai Tem esse Tsupike no Tsupike no Para vocês digitarem Se digitarem em romaji Coloquem ali Os dois tês Tem que aí aparece Suathe Kudasai Cadê aqui Suathe Kudasai Deixa eu ver Não é esse Como é que eu acho Aqui ó Taberu Aqui ó Taberu Tabete Kudasai Suaru Suathe Kudasai Fica com W O que é que é Usa bastante Esse Hara Heta Tiago Né? Certo? Temos ali Sojisuru Sabem o que é Sojisuru? Soj é limpeza Suru é fazer Fazer limpeza Limpar Sojisuru Como é que conjugamos O suru mesmo Suru na forma T É terceira conjugação Né? Suru Lembra que na terceira conjugação Tem o suru E o kuru Né? Suru nós trocamos ele inteiro Pelo Vamos lá Deixa eu verificar aqui Se vocês colocaram nos comentários Uhum Suru Fica Shite Sojishte Kudasai Né? Sojishte Kudasai Faça limpeza Por favor Né? Isso Sojishte Muito bem A Sheila também colocou ali O Thiago também Certinho Isso Pak também Sojishte Kudasai Ok Kasu Emprestar Né? Como é que fica na forma T? Sojisuru Ou sojishte Kasu Deixa eu até já verificar aqui Pra colocar pra vocês Tá ali Kasu É emprestar Se vocês pedirem emprestado Lembram Empreste-me a caneta Por favor Né? Pemô Alguma coisa Nesse caso aqui Ela tá pedindo dinheiro Né? O kané Né? Vai ficar O kané O Ka O kané O Ka Isso Sheila Muito bem Kashte Kudasai Né? Kashte Kudasai Vamos lá Para os nossos Últimos exercícios Temos ali Exercício de teste de proficiência Vocês vão ter de escolher Qual que se encaixa na Na conversação ali Temos Maiban Maiban É todas as noites Maia Sempre Todas Ban É noite Maiban Kono kusuri wo Kono é este Kusuri é remédio Partícula o Para indicar O remédio O que? Alguma coisa Kudasai Então aqui Né? Tá pedindo Para a pessoa Todas as noites Tomar Este remédio Né? Vamos colocar Note Node Nonte Ou Nonde Qual desses quatro? O kane mochi Já arimasen O kane ga arimasen Tiago-san Lembrando aqui O verbo Beber Tomar Tomar remédio Beber a água É No mu Termina com mu Como é que fica mesmo Chile? No mu Terminação com mu Como é que fica? Cadê o pessoal Do 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 Insta? Aqui Fátima já colocou Já No No Nonde 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 Muito bem Corrigiu né Chile? Certinho Tiago também colocou Né? Toma esse remédio Todas as noites Né? Se vocês Forem a um médico Eles vão dizer ali Não é nem geralmente o médico É mais lá na farmácia Né? O farmacêutico Fala Tome Três vezes ao dia Né? Então vão usar essa forma Te kudasai também Nonde kudasai E último exercício Koko ni Namae wo Kudasai Né? Koko ni Lembra? Eu fiz essa Essa estrutura Essa frase com vocês Né? Logo no início ali Da 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 live Koko Aki Partícula ni Para indicar o local Namae Nomi Partícula wo Temos que colocar o verbo Na forma Te kudasai Né? Kaku É o verbo Escrever Então tá ali Escreva o seu nome Aqui por favor Como é que fica Kaku na forma Te? Vamos lá Kaku na forma Te E se vocês ainda Não Entraram no site Fazendo propaganda Arakakesensei.com O curso fechado Né? A segunda turma Do curso fechado Faltam cinco dias Para fecharmos As inscrições Né? Então se vocês quiserem Estudar comigo Né? De forma fechada Né? Com material Né? Todos os vídeos São dezesseis lições Né? Só que cada lição Tem quatro Partes De quatro a cinco Né? Tem uma que tem seis Partes Então não é Não são dezesseis Conteúdos Né? São Muita coisa Eu coloquei até no fim Do Instagram O conteúdo Que nós vamos aprender No curso Então são quatro meses Quatro meses ali De conteúdo Mas vocês têm acesso De um ano Então na verdade Vocês vão estar Um ano comigo Vamos ver então Ele Nelson já colocou Né? Muito bem Ó Iti van Né? Kaite kudasai Né? Kokoni na mae wo Kaite kudasai Né? Kaite kudasai Escreva por favor Então escreva Seu nome aqui Por favor Né? O verbo na forma T Kudasai Viram que importante O verbo na forma T Né? Tá? Essa parte aqui Que eu passei pra vocês Deixa eu até colocar aqui Essa tabela aqui Que eu passei pra vocês É super importante Isso daqui Que vocês vão ter que escrever Num caderno Ou Se vocês Estiverem lá no Telegram Né? Arakaki sensei Se vocês procurarem No Telegram Arakaki sensei Eu agora Depois da live Eu vou colocar Esse material Que eu utilizei Lá no Telegram Tá bem? Aí fica mais fácil Também de vocês Pesquisarem Né? Pra vocês Pesquisarem E terem esse material Tá bem? Então Essa parte aqui De como conjugar O verbo na forma T Foi o que nós Aprendemos nessa live Se fizer o curso Passa no N2N1 N2N1 Não O curso é básico Na verdade O N2N1 É avançado Na língua japonesa Desde o N5 É o básico Depois tem o N4 Depois o N3 N2N1 Né? São quatro meses de curso Então é praticamente Metade do N5 Né? Teremos depois A continuação Né? Então pra quem Não sabe Japonesa E quer realmente Também testar Verificar se gosta Quer saber Pelo menos A base Esse curso É o ideal E pra quem Já sabe Também Pra tirar as dúvidas De partículas De conjugação De verbos Que nós estamos Fazendo Né? Tem tradução Né? Tradução Tem interpretação De texto Que eu gosto Muito de tradução Tradução de texto Tradução Né? De frases Porque é prática Que vocês tem que ter Pra vocês avançarem Na língua japonesa Não adianta só ter a estrutura E depois no dia a dia Não praticarem Então O curso que eu fiz É baseado nisso Cada dia Vocês tem que estudar Pelo menos 20 a 30 minutos Né? É pouco 20 a 30 minutos Mas vocês vão ver Que esses 20 a 30 minutos Por dia De vídeo Vai fazer a diferença Cada vídeo meu Tem entre 20 a 30 minutos Mais ou menos Então Como são 4 a 5 vídeos É contado Como se fosse Um vídeo por dia Da semana E depois Sábado e domingo Vocês descansam Né? Então vocês vão ter Um cronograma Lógico que tem Alunos que às vezes Não seguem Esse cronograma E deixam em aberto O curso Eles fazem depois No próprio ritmo Mas o curso fechado É assim Vocês estudam sozinhos Só que Uma vez por semana Né? Depois de eu passar Todo o conteúdo Depois vocês Tenham live comigo Para tirar as dúvidas E na live Eu passo mais Além do conteúdo Que eu passei Passo mais exercícios Né? Passo mais Coisas assim Para vocês Traduzirem Né? Para já Ainda não Não tem o curso Avançado Como eu comecei Online Agora Então primeiro Eu fiz esse Primeiro curso Tem o pessoal Da primeira turma Que está Terminando o primeiro curso E vai para a segunda E a cada vez mais Que eles vão avançando Eu vou fazendo O curso Porque sou eu mesmo Que digito tudo E faço todo o material Né? Às vezes tem muitos Professores que acabam Por contratar Outras pessoas Para fazerem o curso Mas não Eu realmente faço Todo o material mesmo Então por isso que Vai depender mesmo Né? Do meu tempo Agora eu consegui Terminar esse primeiro curso Agora eu vou para o segundo Né? E tem gente que também Já espera Né? Dessa segunda parte Do curso Então se vocês quiserem Acessem Né? Aracacensei.com Que tem toda A explicação ali Né? Se vocês colocarem ali E está super Em conta O preço Né? Eu até coloquei No Instagram E no Facebook Que é cerca De um café Por dia Né? O preço De um café Por dia Porque é 15 mil E eles Mais ou menos No Japão Esses quatro meses É como se vocês Estivessem pagando 3 mil E 700 Né? Fica um pouquinho Em desvantagem Para o pessoal Do Brasil Porque o euro Porque vocês têm De pagar em euro Para eu receber aqui Porque como eu vivo Em Portugal Esse é o problema Né? E o euro E o real Estão um pouquinho Em desvantagem Mas mesmo assim Comparado aos outros cursos Acaba sendo em conta Porque também O material Sou eu que faço Então por isso Que eu também Não quero nem cobrar Né? Muito Porque vocês conseguiriam Né? De forma também A ajudar vocês A estudarem também Ok? Então Acessem Né? E vejo vocês Novamente Na próxima terça-feira Mas acessem o site Lá Até Né? No domingo Domingo é o último dia Né? De inscrição E pelo menos A primeira lição Eu deixei disponível Para vocês verem Como é que é É gratuita Vocês não precisam Nem registrar Nem nada Né? Nem precisam de e-mail Me darem e-mail Nem nada Vocês acessam lá Baixem essa primeira lição E vocês já vão ter Uma base Um material ali Para vocês estarem Utilizando Ok? Para o intermediário Ainda também não Tenho ainda de fazer Tiago Mas eu vou fazer Né? E espero você No intermediário Então Para entrar comigo Tá bem? Então um beijinho Para vocês Tenha uma boa noite Pessoal de Portugal E do Brasil Né? Portugaro Nomi na-san To Brasilo Nomi na-san Oiasmi na-san Eu fico até confusa Porque tem muita gente De vários países Né? Nihon Nomi na-san Yoichi Nichi Bom dia Para vocês Né? E um bom trabalho Eu moro em Portugal Tiago É só finalizar aqui Pessoal do Instagram Um beijinho Tchau, tchau Matané Eu moro em Portugal Sim Tiago Eu vivi muito tempo No Japão Durante 21 anos Né? Nasci no Brasil Mas fui para o Japão Estudei em escola japonesa Só que faz 5 anos Que eu moro em Portugal Já faz um bom tempinho Né? Então Acaba sendo Já a minha casa aqui Mas como eu Né? Eu gosto Eu sempre dei Isso no Japão Sempre dei aula Né? Então Como eu quero continuar muito Então por isso que eu resolvi Então continuar online Além de ter os meus alunos Aqui em Portugal Ok? Já arigatou gozaimashita Silei-san O jasumina-sai Mata-ne